Olá, sejam mais do que bem-vindos. Novamente a gente retorna com o nosso bloco dessa semana falando de saúde bucal. Muito bom, né? Tem repercutido e muito nas redes sociais essas entrevistas. E é bacana porque a gente tem podido, é claro, atender a um público bem diferenciado. A um público que não tinha acesso a essas informações e agora tem. E a quentinha, essas informações, está se atualizando cada vez mais e mais. Porque a gente, é claro, só tem trazido os feras da área, né? E é claro que eu convidei novamente para estar conosco o doutor Ricardo Ferreira, ele que é o mestre na área de endodontia. Endodontia, Marinês, refresca a minha memória. O que é a endodontia? Doutor, seja muitíssimo bem-vindo. Conta pra gente, então, o que é a endodontia e por que é importante esse tratamento. Muito obrigado, Marinês. Boa tarde a todos. Endodontia nada mais é que o popular tratamento de canal. Então, ele é muito importante porque depois que um dente foi acometido por qualquer tipo de cárie, a tendência é que em algum momento da vida desse elemento dental, ele seja necessário o tratamento de canal. Que pode ser chamado também de tratamento endodôntico ou endodontia, né? Por quê? Porque ele, essa cárie vai evoluindo, atinge, passa do esmalte para a dentina. No momento que ela atinge a dentina, a dentina é muito permeável e aí acaba tendo alguma repercussão na polpa, né? Que é o nervinho, o popular nervinho, né? Na polpa ficam, então, os vasos sanguíneos, as células, né? O nervinho, então, que causa sensibilidade. Essa sensibilidade começa, inicia com frio, com gelado. Ah, eu tomo alguma coisa gelada, o dente dói, eu como alguma coisa doce, esse dente dói. Passa rápido. Depois, esse estímulo vai ficando cada vez maior. Dói com frio e demora para passar. Começa a doer com quente. Então, todos esses são sintomas de que há necessidade de um tratamento endodôntico. No momento que ele só dói com frio e passa rapidamente, a pessoa pode fazer uma restauração com uma proteção dessa polpa e, normalmente, isso é o suficiente. E, mais tarde, então, se esse dente vier a doer com coisa quente, coisa demorada para passar, ou ter dor espontânea, ah, doeu a noite toda, não dormi com dor de dente. Então, isso tudo se refere a tratamento de canal, né? Precisa de um tratamento de canal. Então, e na grande maioria, 85% dos casos de dor de origem odontológica são de origem endodôntica. Então, o profissional habilitado para tratar isso é o endodontista, né? Quem é o especialista em tratamento de canal. Bacana. Doutor, no caso do não tratamento deste canal, o que pode acontecer? Então, quando a pessoa precisa tratar, fazer uma endodontia e não a realiza, essa polpa acaba em necrose, né? Ela necrosa. Isso tudo, infelizmente, tem um processo de dor, né? E, depois disso, então, vem a etapa de um abscesso. É onde o dente pode, os tecidos podem inchar, a mandíbula, né? Pode inchar, dá pus. E aí precisa fazer um tratamento também endodôntico ou até a extração do elemento dental, né? Então, quanto antes ver a necessidade do tratamento, antes deve fazer esse tratamento, porque o tratamento endodôntico, ele é indolor, né? É feito com anestésicos, os anestésicos hoje têm grande qualidade. Então, as técnicas de anestesia também são indolores. Então, infelizmente, as pessoas ainda têm medo e acabam postergando uma coisa, sofrendo muito mais do que se fosse feito esse tratamento imediatamente, que é um tratamento indolor, a pessoa não teria sofrimento algum, né? Doutor, algumas perguntas chegaram à nossa produção depois da nossa primeira entrevista, e uma delas foi a quebra dos dentes. Tem alguma coisa a ver com isso? Não, a quebra do dente, normalmente, é por perda de estrutura. O que causa essa perda de estrutura, normalmente, são as cáries, né? Então, o processo carioso é que leva à perda de estrutura. E quando o dente, ele tem uma estrutura de resistências, que são as cristas marginais, né? As vigas do elemento dental, né? Então, somente quando a cárie atinge essas vigas estruturais do dente, é que ele se torna mais frágil e pode ocorrer algum tipo de fratura, né? A não ser por trauma também. Trauma é outra causa. Mas o tratamento endodôntico, ele não afeta ele por si só essas estruturas. A gente, a abertura que se faz para fazer o tratamento endodôntico, é uma abertura pequena, né? Principalmente hoje, que a gente trabalha com microscópio, então, não há necessidade de desgastes acentuados no dente, né? Muito pelo contrário, a gente sempre preserva o máximo o dente e a grande maioria das vezes, a gente já faz esse acesso por onde a cárie aconteceu. Então, praticamente, a gente não destrói mais nada do dente, né? Não tem mais nenhuma perda de estrutura adicional para isso. Então, essa fratura de dente, o enfraquecimento de dente que às vezes se relaciona ao tratamento de canal, isso não é verdade. O que é verdade é porque, quando precisa tratamento de canal, o dente já perdeu estrutura. Então, ele já está fraco pela perda de estrutura. Não vai ser o tratamento de canal que vai enfraquecer mais ou menos esse elemento dental. Doutor, o tratamento de canal, ele pode ser indicado para crianças ou é só para adulto? Normalmente, os tratamentos endodônticos, eles são feitos em pacientes adultos, porque são feitos em dentes permanentes, né? Então, a partir dos seis anos de idade, a criança começa, por volta de cinco, seis anos de idade, a pessoa, as crianças começam a ter os seus dentes permanentes na boca, a aparecer esses dentes permanentes. Até eles virem da cárie, dar um problema e tal, então, normalmente, são adultos. Os dentes de leite, algumas vezes, os dentes descidos, né? Vulgarmente chamado como dente de leite, eles podem, algumas vezes, também sofrer processos cariosos e ter a necessidade de endodontia. O tratamento endodôntico em dentes descidos, eles são um pouco, tem alguma diferença dos dentes permanentes, porque eles não podem ser tratados com cimentos definitivos, né? Então, mas são realizados de forma diferente e tem que ver a indicação, porque algumas vezes, mesmo com dor e tal, eles podem ser extraídos, dependendo do processo esfoliativo, o processo de reabsorção deles, que está na hora já deles caírem, né? Então, de repente, muitas vezes não são realizados. Impressionante, né? Como a área da odontologia em si, ela ultrapassou limites, né? Antigamente, doutor, doía um dente lá dos nossos avós, ela arrancava, né? Não tinha como tratar. Ah, está doente, eu quero arrancar um dente. Hoje, é muito difícil se arrancar um dente com toda essa tecnologia que tem, mas ainda tem, né? Alguns casos que é possível. E por falando em tecnologia, doutor, vamos falar um pouquinho dessa área de endodontia, onde nós temos diversos aparelhos hoje que podem facilitar ainda mais a nossa vida, né? Com o paciente. Com certeza. Hoje, a endodontia, graças a Deus, evoluiu muito nas últimas décadas, né? Tanto que eu sou professor universitário há mais de 20 anos e tudo que eu ensinava no início da minha carreira, hoje, a grande maioria dos processos, dos procedimentos, das técnicas, dos tratamentos são totalmente diferentes, né? Então, com exceção de alguns princípios básicos que continuam os mesmos, como as aberturas coronárias, né? Mas todos os outros processos de sistemas de irrigações, de técnicas de preparo do canal, tudo isso evoluiu bastante, né? E a gente tem hoje uma condição de trabalhar dentro da endodontia é totalmente baseada em ciência, né? Em evidências científicas. Isso nos deixa bastante seguros da endodontia que a gente faz, né? E que está disponível a todos hoje. E, dentro disso, essa tecnologia, ela vem auxiliar bastante na segurança desses tratamentos, né? Como, por exemplo, a gente tem o localizador foraminal. Ele, com ele, é um aparelho eletrônico que localiza com grande confiabilidade onde termina o canal. Então, a gente não fica somente na dependência das radiografias para medir o comprimento do dente, né? Então, a gente faz exatamente onde termina o canal, sabe disso, sabe como tratar. E que hoje, também, é outra coisa que a gente sabe que tem que limpar todo o conteúdo do canal. Todo o canal, né? Não se deixa mais algum conteúdo lá dentro como antigamente se pensava, ah, tem que deixar um milímetro a menos, porque, justamente porque se usava radiografia para medir esse dente, então, não tinha a localização precisa do forame apical, né? Outra tecnologia que melhorou muito foi a radiografia digital, né? A gente vê a imagem aqui atrás de nós de uma radiografia digital. Inclusive, essa imagem é do paciente da manhã agora, que, por coincidência, foi o meu pai. Fiz esse tratamento endodôntico no meu pai, né? Então, a fotografia também que está ali é uma fotografia do dente dele também. Então, essa imagem de radiografia digital, ela tem alta qualidade. É uma qualidade Full HD, né? Então, isso mostra detalhes que, realmente, a gente não via antes na radiografia convencional. Mesmo porque a gente consegue ampliar desse tamanho e a radiografia era 3x4, né? Que a gente tinha que ver com lupa algum detalhe e não conseguiria ver todos os detalhes. Depois, a gente teve também o microscópio, que é um benefício, eu acredito que o maior benefício para a endodontia, porque a endodontia trabalha em dimensões extremamente reduzidas, né? Em centésimos de milímetros. Então, o milímetro já é uma medida muito pequena, né? E a gente trabalha com medidas de centésimos de milímetro. Então, por isso, o nosso olho humano, a capacidade do olho humano, não tem essa resolução necessária para fazer endodontia. Por isso, a necessidade do microscópio operatório, né? Então, a gente faz todo o procedimento endodôntico com o microscópio, né? E isso também te dá uma segurança. É muito mais fácil você fazer uma coisa vendo do que simplesmente imaginando, né? Nem tudo que a gente imagina é verdade. Então, outras tecnologias são a endodontia mecanizada, os tratamentos com instrumentação mecanizada, né? A instrumentação mecanizada faz com que a gente use menos as mãos com aquelas liminhas, né? As liminhas comum. A gente hoje usa, em vez de lima manual de aço inox, a gente usa limas rotatórias, reciprocantes, né? Mecanizadas de níquel titânio, um material muito superior ao aço inox, né? Com muito mais flexibilidade, que é o que exige a anatomia dos canais. Porque os canais, hoje a gente sabe que eles têm, mesmo quando radiograficamente eles parecem ser retos, eles têm curvaturas em outras angulações que não é possível ver nas radiografias. Somente em tomografias que se consegue ver essas curvaturas. Por falar em tomografia, é outra tecnologia, né? Que é bastante importante para a gente. Porque com a tomografia, a gente vê, pode ter a ideia antecipadamente de fazer um tratamento endodôntico da anatomia daquele elemento dental. Com isso, a gente vai de maneira muito mais segura chegando nesses canais, nessas curvaturas, e conhecendo melhor essas possibilidades de tratamento. Além disso, nós temos também a obturação termoplastificada, que é um sistema de obturação que preenche de uma maneira muito mais eficiente, mais hermeticamente, todo aquele sistema de canais, o canal radicular, que foi limpo. Além disso, nós temos o ultrassom. O ultrassom é um equipamento que produz vibrações, né? E essas vibrações ultrassônicas fazem com que a limpeza do canal seja muito mais eficiente, assim como o deslocamento de cálculos pulpares, de resíduos que tenham dentro do canal, a localização desses canais fica muito mais facilitada, também a remoção de pinos colocados anteriormente dentro desses canais. Isso tudo a gente consegue fazer com muito mais segurança, né? Além de outras coisas, como o desenvolvimento de materiais, desses próprios materiais odontológicos e endodônticos que a gente usa, que realmente teve uma evolução bastante grande. Como é bom a gente poder ter essa informação e poder estar, como eu falei, com a nossa saúde bucal em dia. Então, nada de ficar aí estacionado, esperando que a dor aumente cada vez mais, porque não vai dar certo isso, não é mesmo? Vamos cuidar enquanto é tempo. Saúde bucal, mais um bloco do nosso programa, falando agora da área da endodontia, com o mestre, é claro, que está aqui do meu lado, doutor Ricardo Ferreira. Música Música